Fala, povão! O Emolador tava pausado quando eu iniciei a gravação. Não sei como vai ficar. Vai ficar engraçado o vídeo começar com a Charlotte caindo, né? Muito bem. Eu já tinha preparado isso aqui há um tempão, só que na hora de gravar o vídeo anterior, vocês viram que eu fiz umas voltas pra pegar itens e fazer umas quests. E acabou dando um vídeo completo. Agora nós vamos passar o quadro. Deixa eu ver aqui se tá gravando direitinho o som. Muito bem. Apesar de o preparo já estar ali há muito tempo, eu ainda fiquei me concentrando em fazer os vídeos de telesoft, né? E acabei dando uma pausazinha de uma semana nos castlevânios. Então vamos lá. Primeiro vamos aqui pela direita pra poder acessar o ponto de teleporte. pra gente voltar aqui depois. E... voltar aqui depois pra... pra fazer o caminho pelo outro lado. Rapaz? Como é que a gente vai pela direita mesmo, hein? Ah, é por cima, né? Não tinha esquecido esse detalhe. Eu realmente não jogo isso aqui há muito tempo. O que eu tô estranhando nessa versão aqui do jogo... Ah, é ali em cima, né? O que eu tô estranhando nessa versão do jogo aqui é que tem o áudio japonês. E eu não tô acostumado. Eu realmente já tava acostumado com o áudio inglês. Esse lugar não é chamado de nação dos loucos à toa, né? Em inglês o nome é Nation of Wolves. Então é a nação dos idiotas, não dos loucos. Seria um crazy, né? Nation of Crazies. Eu fiz uma péssima escolha de momento certo pra... Você tem que... Você tem que pular ali na hora que ele estiver descendo. Aí mesmo se você errar o pulo, ele ainda vai estar voltando e não vai te pegar. Bem, o que eu vou fazer agora... Eu sempre tenho a sensação de que é pra economizar tempo. Mas na verdade ainda não é mesmo. Vamos explorar... Olha o item que nós precisamos ali. A roda dentada. Ah! O speedrun. Sabe o que os speedruns fazem nessa hora aqui? Eles caem na hora que entram no cenário do chefe. E no momento que eles batem o pé em cima da roda dentada, eles pausam... E vão no ticket mágico. Que eu não tenho aqui a propósito. É por isso que eu perguntei pra vocês lá nos primeiros vídeos onde é que pega ticket mágico. Porque dá pra você matar uma luta de chefe. Não vamos fazer isso, né? Ai, caramba! São dois aqui. Morreu? Espero que sim. O desafio dessa sala aqui é passar os dois. Tá bom. Esse já era, velho. E encostar todas as lâminas de gelo. Cara, essa magia aqui... Essa magia aqui. Os programadores falaram... Ó, vamos colocar... Vamos colocar uma magia estupidamente poderosa logo no começo. Só pra... Quem farmar dinheiro vai poder usar ela. Aí eu... Eu fico lá matando aquele... Aquele cavaleiro pássaro no primeiro quadro. Ele larga aquela jaqueta preta. Você vende por um bom preço ela. Além de ser boa, né? Você vende as reservas lá e consegue a grana e compra essa magia pelona aqui. Esses... Essas... Essas kunais aqui que o... O Jonathan joga não é nada. É bom, mas não é... A apelação que... Essas agulhas de gelo aqui são. Não! Não, não! Eu consegui. Se alguém algum dia te perguntar se existe música circense das trevas, meu amigo, é essa aqui. Musiquinha do circo do... Ah, é por falar! Ah, cara! Tenho que confessar pra vocês que eu fiquei muito feliz com o anúncio que eu vi essa semana. Da Netflix. Sim! Seu canal é pequeno, então tanto faz fazer essa propaganda pra vocês aqui. O... A Netflix vai lançar o filme da Sailor Moon, cara. E é o filme da Sailor Moon que vai pegar personagens da quarta temporada, que é a minha favorita. A temporada que tem o circo da Lua da Morte. Obviamente eles não vão botar esse nome, né? Hoje é tudo censurado. As quatro vilãs favoritas minhas estão lá, cara. O Quarteto das Amazonas. Caramba, velho. Quando eu vi o trailer... E diferente do anime, né? Que era mais focado em comédia e tudo mais. Não, você vê elas lutando mesmo. Quase não tem luta entre elas no anime, cara. Agora você vai ver as garotas lá girando, fazendo malabarismo, se pendurando no teto, jogando faca na Sailor Moon. Quando eu vi o trailer eu acreditei. É uma pena que... Sailor Moon voltou para o Brasil nos anos 2000, pessoal. Então, as dubladoras, eu só reconheci uma voz nesse trailer. Eu reconheci a voz da Sailor March, a Rey. É, dessa vez a gente precisa passar aqui pelo save urgentemente. Vambora. A Sailor March está com a mesma voz. As outras eu não reconheci, não. Mas tá vendo, cara? 20 anos depois não tem como ter... Os dubladores estão tudo vivos, né? Fora que, se brincar, os dubladores que estão morrendo nos últimos meses aí, com certeza trabalharam na série Sailor Moon lá. Quando o Cartoon Network trouxe a série de volta em 2001, nem lembro agora o ano exato. Olha, não deslargou. Não deslargou o Espírito ali. Espírito, uma habilidade para o... Ah, essa eu já tinha. É isso aí, vai ter o... E detalhe, as Sailors... As Sailors adultas, né? Por assim dizer. Elas vão estar nesse filme. E normalmente elas aparecem na terceira temporada. O que significa que eles estão misturando a terceira e a quarta temporada. Ai, caramba, eu perdi. Essas... Essas... Essas cabeças de capeta aí... Elas destroem as agulhas de gelo. Não faz sentido, hein? Tração de fogo, agulhas de gelo, vocês estão ligados. Muito bem. Se você descer um pouco mais, o... Aí é isso. Aí o... O Jonathan consegue te atingir. Aqui não vai ter nada não. Tem um chapéu ali. É, blusa de dança, né? O cenário faz todo sentido. Cadê? Aumenta a defesa? Aumenta muito a defesa e aumenta a sorte. Nesse gameplay aqui, diferente do gameplay da Shanoa, que eu tô focando força. Aqui eu tô focando na defesa. Porque a Charlotte te esbarrou, ela tá morrendo, né? Cartola. Com certeza é uma roupa... É uma peça de roupa feminina, né? Ela usa? Eu ficaria surpreso se ela usasse. Rapaz, os status do Jonathan estão lá em cima, cara. Era por causa do... Por causa daquela armadura que eu peguei. Era uma armadura pra ele pegar só quando tivesse a... Ou o super salto, o Shoryuken dele, que funcionou como se fosse o salto da lua aqui. Ou a habilidade de transformar em morcego da Charlotte. Uma dessas habilidades seria necessária. Essa música aí. E esse buraco negro aí no fundo, né, cara? Tá louco. Por um segundo eu achei que não ia conseguir. Oh, peguei a arma dele. O arpão largo. De novo eu tô usando magia num lugar que eu não preciso. Não sei, velho. Vamos salvar, né? Nunca se sabe as trombadas que você pode receber de repente aqui e acabar morrendo. Rapaz, eu tô aonde? Nossa, eu tô chegando em um quarto da fase. Vambora. Com o Jonathan dá pra gente explorar muito mais rápido esse cenário daqui. Ah, dá pra ir pelos dois lados. Ah, aqui é só pra pegar um upgrade. Muito bem. Bem útil. Pra essa série que eu escolhi fazer aqui. Ai! Caramba! Eu vou errar o pulo toda hora. Não tanto igual eu errei lá no começo do vídeo do Little Nightmare. Morri 26 vezes no começo, cara. Que beleza. Muito bem. É pra cá? Ah, ali por cima que a gente vai... Aqui tem item pra pegar, se eu estiver enganado. Não tem que ter um item aqui? Ah, isso aqui é a ligação com o cenário por onde eu vim. Ah, tá. Muito bem. Ah! Quase. Eu realmente estava meio perdido aqui. Eu adoro. Esse cenário foi feito pra ser isso aqui mesmo, né, cara. Confuso. Eita, o som. O som de eu pegar o item foi bugadaço, né. E a continuação. E é aqui que nós iremos pegar perto da metade do cenário, né. E a descida nos leva pra um upgrade. Essa mulher, quando morre, vira fumaça, velho. Que estranho. Oh! O tubo de vida atrapalhou a minha visão ali, cara. Estamos indo para o segundo quarto do cenário? Segundo quarto que eu falo é porque o cenário é quadrado, né. Quem nunca tomou um esbarrão de machado gigante no dedão do pé? Olha o que eu tinha falado naquela hora. Qualquer momento eu tomo uma trombada inacreditável aqui. É a metade da vida. Os caras se preocuparam em colocar o efeito da capinha da Charlotte baixando depois dela. Não dá pra negar que os sprites desse jogo estão... Eles estão com uma quantidade de quadros que dá uma fluidez legal pro personagem. Nossa senhora com esse slowdown aí. Nossa, eu acabei de... Eu acabei de expulsar um dragão branco lá no... No FF Leaser. E agora tem um dragão branco aqui com os efeitos sonoros tudo alterados. Aqui eu acho que tem um item escondido, se eu estiver enganando. Aqui. Muito bem. Olha, comidinha. Botas ferradas. O que dá a sensação de que são botas estragadas, né. Essa bota aí já tá toda ferrada, rapaz. Obviamente não vai servir pra ela. E pior que eu acabei de gravar o vídeo do Order of Ecclesia Onde eu equipei botas de guerra na... Na Xanua. Deixa eu ver se isso aqui serve pra Charlotte. Aqui. Não? Não. Ui, cuidado. Oh, troquei de peixões sem querer. A intenção verdadeira era essa. É, eu tô vindo aqui só pra completar o mapa. Provavelmente não tem nada. Fora esse machado. O que que é a minha carne fatiada. Vamos ver como é que tá a exploração aqui. É. Deve ter deixado alguma coisa pra trás. Mesmo que o dano não seja tão alto, ainda causa um estrago, rapaz. Ai. Rapaz, você atingiu a Charlotte por um ângulo que o Jonathan não pode ficar sabendo. Eu já tenho a habilidade dela de virar sapo? Tenho, né. Isso aqui seria uma coisa que a gente deveria pegar depois. Ah não, pera aí. Eu não tô com... Eu não tô com as habilidades desbloqueadas. É, eu tô jogando normal, né. É. Eu ainda tava com o Order of Ecclise na cabeça. Que pena. Nós vamos ter que voltar aqui depois. Não dá pra pegar. Eu preciso da transformação de sapo pra poder chegar aqui. A transformação de sapo que permite que a gente pegue a magia sagrada lá também, né. Então é bem importante. Ó, ataque duplo novo. Vulcão. Cara, eu nunca... Eu nunca encontrei um lugar onde esse especial aqui duplo do vulcão realmente é bom. Nunca achei. Se eu não estiver enganado aqui vai ser a ligação com a parte final, não vai? Se eu não estiver enganado. Sim. É... Ali em cima, se eu não estiver enganado é um berço de saída, né. Vamos lá só pra completar o mapa. Aí a gente volta e faz tudo o que tem que fazer aqui. E temos que deixar o ponto de teleporte do chefão liberado pra quando eu completar o mapa a gente ir direto lá. É, aqui não tem nada. E aqui é a continuação? E aqui é a continuação. Errei! Então era ali embaixo. É, eu estou confundindo com... Eu estou confundindo, acho que, com outro quadro. Tem uma saída aqui. Mapa, isso aqui vai pra onde? Mapa? Esses dois pontos ali do lado da esquerda vão se interligar, é? Não, aqui é só uma sala. Então tá bom. Mas tem o P-Grid aqui. Então aqui acaba, né. Ué, esse mapa dá a sensação de que tem coisa pra baixo porque eu não estou vendo a linha branca ali que está tampada pelo personagem. Mas aqui acabou. Vamos descer rapidinho lá pegar o teleporte. Aqui embaixo não vai ter teleporte, né? Aqui não vai ter. É só esse de cima aí que eu liberei agora. Ah, tem um teleporte aqui sim, ah! Então beleza. Obviamente ela não tem, né? Ah, isso aqui é pra ele. Vamos salvar aqui? Recuperar a vida, por favor. Será que a porta vai estar aberta quando a gente voltar? Pelo menos aqui a gente pode ver todos os teleportos da tela primária. E agora toda a exploração do lado esquerdo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Como tem a gravação? É normal? Normal. Seleciona o emulador e vamos continuar. Ah, pelo menos ele morreu bem antes. Coitado. Tchau. Hein? Que barulho foi esse? Hein? Que barulho estranho. Ganha nível? Alguma coisa? Que estranho, hein? Uma estátua da Virgem Maria no lugar desse. Tá, essa aqui tem a ver com uma quest, né? Ainda bem que a gente pode interagir com ela na primeira passada pra saber que tem alguma coisa. Tá, aqui já fizemos tudo. Não lembro se essa habilidade aqui é boa. O cara, engraçado, os caras realmente se preocuparam em colocar em colocar pro pro Jonathan umas habilidades bem malucas como armas de fogo, né, nesse jogo. Tem uma pistola lá no Dawn of Sorrow, mas alguém encontrou um momento útil de usar aquilo ali, né? Tem alguma coisa boa que realmente sirva aquela pistola porque ela causa ruim de dano. Eu sempre vejo por fora primeiro pra garantir. Olha! Sacanagem! Ah, nesse caso valeu a pena. Jaqueta militar. Será que serve pra ela? Ah, isso aqui é mais forte? Por que que eu tirei? Ah, tem outros status que a gente podia mexer por isso que eu tirei. Entendi. É... Pra ele, né? Jaqueta... Não. É verdade. Qualquer coisa que qualquer coisa que seja pra substituir aquela armadura de ouro lá não vai ser boa. Olha equipamentos que sejam conseguidos depois. Muito bem. Por enquanto, achar uma armadura melhor pro Jonathan tá difícil, né, cara? A gente pegou uma muito avançada antes da hora graças ao bug de pulo duplo. Aqui tem a... bem, se eu não estiver enganado o brote da lua é acessório, né? Serve pra aumentar a sorte? Rapaz, assim, pra aumentar a sorte tá bom. É... O caminho que vai estar mais à direita é o que vai interligar lá com o meio só pra gente completar o mapa. Claro, pra pegar o upgrade também, né? Eu lembro desses. Esses homens cungas aqui. Muito bem. Vadora. Rapaz, esse jogo realmente não foi feito pra ser jogado com a Charlotte. Não foi feito. E caramba, 90% do que a gente coleta não é pra ela, cara. Os caras queriam que ela fosse com a adjuvante do jogo mesmo. É bem mais rápido, né? Ai! Pular no meio deles não é uma boa ideia, não. Beleza. Agora eu vou voltar a lação de raiva. Conseguimos três? Três chapéuzinhos, cara. Boa, cuidado. Aqui não tem nada. Aqui foi onde eu peguei o broche da lua. Boa, cuidado. Caramba, outro. Eu também tem minha sorte aqui nesse vídeo. Eu estava esperando cair mais um. Vamos matar a flema. Espero que esse chapéu dê um bom dinheiro porque a gente pegou tanto já. Olha como o jogo é programado pra te jogar De um machado no outro Ih, mas o caminho do meio Só é acessível por baixo? Tomara que não Ah, beleza, por aqui também Beleza Agora é só subir de novo, é a pior parte Olha, facado voando pra todo lado Olha, gente, a gente sai A gente sai em cima de um dragão branco Ah, genial Ah, esse dragão branco não vira nada Tá bom Já valeu os pontos de experiência Eu tô esquecendo Esse palhaço ataca pra baixo, velho Já tá aberto aqui? Por fora não tem nada, né? É, se tivesse daria pra pegar E pedaços de cenário que foram feitos Pra ser cruzados bem rápido Isso Vai ter que contar com a colisão do jogo também De vez em quando Agora você morreu rápido Estranhamente, o dragão branco Não tem que ter escondido ali Por que eu não consegui entrar? Tem que dar um pulo inocreditável Pra poder passar ali Eu achei que ele fosse me acertar Ih, quem precisa das cartas de um palhaço Quando você tem um machado gigante na sua cabeça? Quero ter alguma coisa aqui Que vale a pena, não? Não Ah, caralho Ah Pegou todo mundo ou não? Isso é engraçado Quando eu dou aquele pulo ali E caio tentando invocar a magia O jogo não deixa Eu invocar Como é que apareceu um flimendo lá de fora, hein? Como que ele foi por ali? Comei aquela tortinha de abóbora Eu não gosto de abóbora na vida real Mas no jogo, né? De volta à vida Tá ajudando Já estamos em cima Agora é só a gente Pegar esse teleporte aqui E ir pro teleporte antes do lexefão Deixa eu ver Não deixei nada pra trás não, né? Salvar o jogo pra recuperar energia É, a porta não fica aberta Vamos ver Porque eu não fiz nenhuma jogada de preparação Como eu falei pra vocês, né? O próximo vídeo Eu vou ter que fazer jogada de preparação Porque a gente vai estar ainda Enfrentar A Estela E a Estela A primeira vez que eu joguei Eu demorei muito pra vencer Consegui Oh, se eu tivesse o ticket mágico Não tenho, né? Não tenho Porque daria pra voltar agora Lá pro vendedor E pronto Eu já tô com o item Tô com a engrenagem Olha, cara É uma maneira de quebrar o jogo E consigo o ticket mágico E na hora que você pisar Pausa o jogo e usa Acabou Você não enfrentou a legião Eu não sei se você poderia voltar aqui Pra enfrentar ele depois Aí isso aí já não é comigo E aí E aí E aí Acabou o meu mageto Tá bom Vamos na raça Pézinho da Charlotte levantando Tua raça Ataque é muito A capacidade de luta dela É muito baixa mesmo Não, cara Na verdade Na verdade Eu só preciso Ficar usado Nessa parte do meio Olha Olha O ladrão Tentando soltar magia aí E aí Porque até me lembro Se é a fonte do Eikogi 3 O caramba, não vou cair não. Opa! Ae rapaz! Também que ia dar um pouco de trabalho por causa do alcance menor da Charlotte. Mas no fim deu para vencer. Rapaz, por que a Konami teve a brilhante ideia de colocar o item-chave que você pega antes do chefão? Tem gente que consegue quebrar o jogo por causa disso, bem feito. Opa, pera aí. Se acontecer alguma coisa com o meu save state, eu precisar do save normal. O save normal já vai estar registrado, então vambora. Muito bem. Ficou muita minha grana? É, acho que 10 mil dá para repor todos os itens. Deve ter ficado... É, ficou aquela parte que a gente tem que pegar o véu, né? É o véu. Se a gente vestir a Charlotte com roupa de freira completo, o conjunto completo, o sapato, o véu e o vestido... Eu acho que dois deles eu já tenho, né? Deixa eu ver... Vestido de freira... Não? Ainda não? E o véu? Ah, o véu está aqui. Ih, rapaz, aquilo que estava atrás ali não era o véu? Ah, então aquilo ali era um outro véu que eu vou pegar para ela. Espero que seja melhor. Vamos voltar lá no vendedor e ver se a gente repõe alguma coisa. O que você tem aí para a gente? Ah, tenho que pegar a maldição. Vamos poder fazer, sim! Vou poder fazer. Vou poder fazer. Vou poder fazer. Vou poder fazer. Vamos poder fazer. Vou poder fazer. Vou poder fazer. A gente tem como conferir isso aqui na tela de pause? Não tem, né? A gente só pode conferir as quests que o Dianto pede para a gente falando com ele mesmo. Ainda não tem o mapa 3 aí, rapaz? Opa! 55 de defesa, cara! 19 mil! Onde que eu farmo grana nesse jogo, hein? Vamos ter que voltar lá no primeiro quadro e matar aquele pássaro lá pra juntar mais jaquetas com ele. Mas deve ter algum lugar aqui onde dá pra formar rápido, velho. Eu não tô lembrado agora. Rapaz, traje de leveza. Hein? Peraí, a roupa... Roupas mágicas levíssimas. Após atingido, o usuário recua louco. Ih, essa roupa aqui dá defesa alta, mas você sai voando quando toma uma porrada? Aí não sei não, eu teria que experimentar pra testar. Ah, essas aqui são as habilidades lá. Beleza, apareceu uma roupa nova aqui. Que dá uma defesa maravilhosa. Sem perder nenhum outro status. Tem que formar essa grana em off depois. Muito bem. Beleza, então é isso aí, povão. Deixa eu ver quanto tempo deu aqui. É, deu um vídeo longo como eu já esperava. Não se esqueça de passar na minha fanpage desejos do catinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. E curta os comentários. E curta os comentários. Obrigado.